Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É, eu lutei com... É. O Flávio Moura, que foi na minha segunda luta, que foi um evento... Era um cara muito cascudo, já tinha luta, tinha muito. Tanto que meu recorde era 1-0, eu fui lutar com ele. É. E era alto também, né? É, eu... O azarão, não. De estatura, acho que eu sou até um pouco mais alto, mas a experiência nem se comparava, né? E era um GP no Vitória, um evento que eu fui lutar. E aí tinham quatro pessoas, eu já caí com ele de cara. Então, eu era o azarão ali. Sim. Então, eu ganhei dele na primeira, aí fui para a final, lutei com o Lúcio Linhares e ganhei também. Então, fiz duas lutas na noite. Logo assim, na minha segunda luta da carreira, eu já peguei um GP, que foi muito bom para mim. Isso é excelente, né? É. Na verdade, funciona igual o Highlander. Exatamente, Bruno. Você vai ganhando, você vai ganhando notoriedade de acordo com os teus oponentes. Mas me fala uma coisa, Thales. Desculpa te cortar, é que bate assim a curiosidade. Você é um cara muito tranquilo, Bruno. Todo mundo que te conhece sabe que você é um cara... Paz e amor total, não tem aquela casca grossice, nunca foi um cara de fazer trust talk, nada. Normal para você ter pego um Pelé na vida, que na época era um cara que já tinha passado por Pride, de shoot box, não sei se fez aquelas papagaiadas de ficar, na época, te fazendo trust talk, xingando, tentando intimidar. Não, ele não fez trust talk porque eu acho que a mídia não era tão forte e não tinha essa rede social. Isso foi... Foi um jungle da antiga. Jungle da antiga. Foi em Manaus. Cara, eu não lembro... Deixa eu... Vou lembrar o ano. Foi 2005. Foi 2005, se não me engano. 2005 ou 2006. Aí, enfim, lá ele... Eu não conhecia o Pelé. Eu já tinha... Eu sabia quem ele era, mas não o conhecia pessoalmente. Eu sabia do cara que eu ia enfrentar, né? Da qualidade técnica dele. Eu sabia disso. Mas, cara, eu estava confiante. Estava vindo de oito vitórias. Estava com a equipe forte. Sempre tive o Dedé ali do meu lado e a equipe forte treinando. Falei, cara, não pode ser pior do que o treino. Então, eu lembro que lá, gente, no hotel, fazendo as coisas, ele ficava me olhando direto. Te encarando, cara, Fê? É. Aí, eu até falei com o Dedé uma vez. Falei, Dedé, será que ele está me olhando, achando que eu vou desistir da luta? Não sei por quê, mas tá bom. Beleza. Não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Que doideira, mano. Se olhar adiantar, você vê o Fedor olha pra baixo. Quando começa, o cara, meu irmão, vira o olho. Vira o monstro. O Aldo também fica aqui com a cabecinha baixa. Exatamente. Quando começa. Sério? Mas olhava de bico, cara, Fê? Não, eu acho que era por uma questão de intimidar, entendeu? Entendi. Eu já tive problema algum com ele, sempre. Pô, cara, o cara foi uma lenda, é uma lenda do esporte. E aquilo foi muito bom pra mim, porque eu lutei com ele, ganhei dele. Pô, jogou muito solto, cara. Começou dando uma ajoelhada voadora. É, então, tava ali, aí eu já falei, cara, ele vai vir com tudo. Já tava na minha cabeça isso. Falei, o cara vai vir com tudo, esperando que eu vá querer logo colar. Falei, meu irmão, quando ele começou a correr, eu comecei a correr também. Falei, vou jogar joelho. Os dois jogaram. E aí, a gente já conseguiu colar com ele. E aí, eu não soltei mais. Consegui conduzir a luta ali e, no final, peguei, finalizei no Katagatani. Isso. Na verdade, você caiu por baixo em um dado momento, não foi, cara? Caiu por baixo, consegui ficar em pé de novo e derrubar na corda. E depois, você lutou com o Shimu ou foi antes? Foi antes, eu lutei com o Shimu. Se não me engano, foi a minha quinta luta. Foi no Storm Samurai, um evento que teve lá em Brasília. Que também é um cara que já tinha algumas lutas internacionais, tinha uma bagagem. Muito grande. Acho que já havia lutado com o Ricardo Arona, inclusive, né? Também já tinha lutado. Cara, você pegou uns caras cascudos no seu início de carreira, bro. Isso que é importante, porque você ganha notoriedade, lógico, pela sua performance, mas também conta muito o calibre dos seus oponentes. Sem dúvida, bro. Faz muita diferença isso. Porra, sem dúvida. Então, pra mim, isso foi muito bom. É claro que eu poderia ter lutado com qualquer um desses e ter perdido. Sim. Mas a vida é assim. Você vai se testar e vai continuando e vai subindo. E eu fiz essa escalada. Essa escalada, pra mim, foi muito boa. E aí, depois da luta com o Pelé, que eu tive a chance de estar entrando no UFC. E quem me colocou no UFC? E aí, depois da luta com o Pelé, que eu tive a chance de estar entrando no UFC.